Oi gente, eu vou tentar ser o mais breve possível e só falar o que realmente interessa. Eu montei uma firma perfeita, isso é um sonho que eu tenho desde que eu fiz administração de empresas, mas eu não sou nenhum sonhador. Eu parto de princípios de administração, um princípio de administração que diz que o lucro está totalmente relacionado ao tipo de prestação de serviço que você faz à sociedade. Então, dependendo dos benefícios que você traz àquela sociedade, você vai ter um certo reconhecimento de acordo com aquele benefício. Quanto mais você gera, mais reconhecimento você tem, então mais lucro você vai ter. E eu sempre acreditei nisso como a minha base, né? E eu achava, então, que se eu criasse uma empresa perfeita, mas perfeita, altruísta, eu iria talvez ser mais reconhecida que outras empresas. E eu criei uma firma aqui na Alemanha chamada EcoLife, ela é ecológica porque tem que ser totalmente perfeita. Então, ela trabalha com um produto 100% ecológico, se possível, gratuito. Então, existem alguns padrões de produto. gratuito, 100% ecológico, ou seja, você não paga pelo produto. E eu vou estar mostrando um produto para vocês. Você não paga, é 100% ecológico, ele é o mais eficiente do mercado, ele é durável e reusável, que é uma coisa que a gente compra na televisão hoje e vem uma pecinha que vai quebrar em exatamente dois anos, que é onde a garantia já foi. Então, ele é reusável, é super durável, ou seja, tem cinco anos de garantia e ainda vai durar muito mais do que isso. O que mais? Tem que ter um mercado, ou seja, um número de clientes em potencial altíssimo, que são os clientes que poderiam se interessar pelo seu produto. Ele é o clientes em potencial, né? Agora, por que o índice tem que ser tão grande? Porque eu vou viabilizar a produção desse produto por pessoas pobres, ou seja, aquela faixa da sociedade que ninguém quer saber. Sabe, as empresas não querem nem saber disso daí, isso daí é o problema do governo. O governo é corrupto, não faz nada. Aí as empresas, as instituições de caridade vão lá pra ganhar mais dinheiro, né? Dá cesta básica e depois pede dinheiro pra você pra pagar todos os funcionários, depois o que sobra ele compra mais cesta básica. E o que você vê é uma sociedade corrupta hoje e a gente aceita porque não tem outra alternativa e eu tô trazendo essa alternativa aqui pra você. Mas eu preciso da sua ajuda, o engraçado é que não tem como fazer isso agora que eu me deparei com uma fase do projeto em que eu já desenvolvi o produto, mas se eu ofereço a essas pessoas carentes, eu não tenho como dizer pra essa pessoa como é que é o mercado do lugar onde ela mora em relação a esse produto, qual é a aceitação desse produto nessa região onde ela vai trabalhar. E pra isso eu sou obrigado a entrar agora nas redes sociais e perguntar pra vocês o que vocês acham do produto. E eu gostaria que vocês elegessem, ou seja, só simplesmente falar com o legal do Facebook, você vai me dizer que você gostou, mas que você acha que agora não, eu acho que eu tenho que pensar um pouco mais. Ou com coração você vai dizer que amou o produto. com o que mais? Com a carinha de bravinho, sabe? A cara de bravo, aquele símbolo da cara de bravo, você tá querendo dizer que você odiou o produto. E o sorriso que você achou ridículo. Isso é importante pra eu ter mais ou menos uma base pra chegar e virar pra esse cliente e falar, pra essa pessoa beneficiada e falar, olha, na sua região eu fiz um pequeno levantamento e eu acho que você tem uma chance de vender pra 20% da população. Por causa do número, vou dar uma informação pra ele. Porque eu tenho um problema ali. Se eu vir pra ele e ofereço o produto como uma saída pra miséria, ele já é uma pessoa sem muitos recursos. E aí ele vai produzir, vai investir o pouco recurso que ele tem pra produzir. E aí depois não vende nenhum. O problema é que a filosofia consumista de cada região no mundo, até de cidade pra cidade, muda. Então por isso que eu preciso dessa avaliação de mercado. E quando eu tiver a avaliação de mercado, por exemplo, de Munique, de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu vou estar podendo virar pra essa pessoa e falar, olha, você pode começar a produzir porque eu acho que a sua cidade vai ter uma aceitação X. Ou não produza porque, pelo jeito, eu não recebi nada daí. Quem vai perder, na verdade, são as pessoas que estão votando. Se você não vota e não compartilha, pode ser muito bem que o povo da sua cidade iria aprovar, mas eu vou estar dizendo pras pessoas que são carentes, que estão naquela borda da sociedade, que estão sendo excluídos da sociedade, que estão precisando realmente de ajuda, eu vou falar pra ele, não não se arrisca nesse produto. Então, realmente, pra você, pra mim e pra toda a sociedade é importante que você tenha essa participação. Mas aí você vai falar, pô, o cara tá fazendo um levantamento de mercado pro produto dele, tá fazendo o nome dele ficar famoso de graça, porque ele tá entrando nas redes sociais e pedindo isso daí e ainda falando pra gente, se você não fizer, é a tua sociedade que vai perder. Você viu que legal? E não, isso é muito legal, porque no início eu achei, nossa, isso daí é um pouco negativo, como é que eu vou pedir pra essas pessoas, né? Mas, na verdade, isso é super positivo, porque se você reconhecer a minha empresa que tá fazendo isso, que na verdade é o que a gente precisa, né? Pra ter um pouco mais de distribuição social, pra que essas pessoas que estão, por exemplo, com dor nas costas, não conseguem trabalhar, e ainda estão sendo sustentados por uma família que a maioria ganha salário mínimo, e essa pessoa é humilhada, pelo menos ela vai ter como virar pra eles e falar assim, pô, não dá pra gente começar a fazer isso daqui, porque aí eu vou fazendo, vocês vendem, a gente aumenta o ganho mensal da nossa família, mas a pessoa não pode contratar ninguém. Também tem essa, ninguém pode contratar ninguém, só dentro da família, porque com essa medida eu dou chance pra mais gente. Então, se a demanda é menor que a procura, ou seja, tem gente que tá procurando e ele não consegue suprir aquela procura, ou satisfazer aquela procura, então ele vai procurar um amigo, vai explicar esse amigo, e esse amigo também vai começar. Agora, você imagina quantas empresas com essa... porque eu tô fazendo, como eu falei, levantamento gratuito do produto, tô colocando o meu produto lá em cima, um monte de gente, tudo de graça em rede social, aí você imagina o que as outras empresas vão fazer, elas vão seguir o mesmo exemplo, porque isso é super lucrativo. E realmente, então, eu tava certo, porque isso dá lucro. E não é isso que a gente quer. A gente não quer um produto super... porque a gente tem que desenvolver, uma empresa que entra num projeto desse, ele tem que desenvolver realmente um produto com esses oito, são oito padrões eco-life, o que eu chamo de oito padrões eco-life, que são os padrões impossíveis, né? É uma missão impossível você criar um produto que é 100% ecológico, o gratuito, né? E todos esses padrões que eu falei. Mas agora, então, eu vou mostrar o produto pra vocês. O produto, ele é de fácil manufatura. Por quê? Porque essa pessoa pobre tem poucos recursos, vai ter no máximo dois alicatezinhos, né? Ou se não, uma cola, alguma coisa desse tipo. Então, é um chaveiro. Esse chaveiro, ele fica dentro desse saquinho, né? Na verdade, é uma capinha. A embalagem dele é uma capinha de celular. Porque esse chaveiro é pra ser utilizado com o celular. Então, se você for comprar o chaveiro, é porque você tem um celular. Então, ao invés de dar uma embalagem que você joga no lixo, eu te dou alguma coisa que você vai utilizar, mas pelo seu dinheiro. Você não vai precisar... Ah, mas você falou gratuito. Ele tem um serviço gratuito. Você vai entender. Então, mas é muito barato, gente. Eu vou falar de preço no final, porque aí eu vou comparar com algumas coisas. Aqui tá o chaveiro, tá? E você tá vendo que ele tá conectado com o meu celular. Com certeza, você apertou o botão, ele sai, né? Pois aí você pega e põe de volta. Enquanto ele estiver conectado, ou seja, quando as suas chaves estiverem juntas com o seu celular, você liga a qualquer momento pro seu celular. Seu celular toca, você encontra as chaves. E esse é o modo mais eficiente de se encontrar as chaves. Por quê? A tecnologia do seu celular é a mais eficiente no mercado. É a tecnologia de recebimento de sinal. Não pode ser comparado com o Bluetooth, que é só 20 metros. Isso daqui você liga do telefone de casa, liga do telefone de um outro celular, liga da internet, Skype. Você sempre vai encontrar... Você pode até usar tracking em tempo real. Fica seguindo o seu telefone se ele estiver perdido na rua, por exemplo. Ah, mas se perder, eu perco tudo. É uma boa pergunta. Mas se você perder tudo com outro sistema, também não vai te ajudar. Então, o negócio é você usar a carabina. Por isso que tem uma carabina aqui. Uma outra coisa que ele tem é uma regulagem. Por quê? Porque você tem que deixar as chaves nessa altura do telefone. Quando você pega pela carabina, as chaves vão estar assim, não vão? Aí você segura a chave, solta, abre a capinha. Quando você abre a capinha, você fala. Você que vai escolher a capinha e você que vai instalar. É fácil a instalação? Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas eu vou continuar explicando sobre o chaveiro. Uma outra coisa que ele é feito todo de aço. Ele aguenta 5 quilos, como você vai ver nesse vídeo que tá tocando aqui, que tá passando. Mas eu vou continuar falando, né? Ele, na verdade, ele é super resistente. Quão resistente é isso? Ele aguenta 25 telefones celulares e 25 molhos de chave como esse. Seu telefone celular com molho de chave, 200 gramas. Aquilo são 5 quilos pendurado nele. Então são 25 telefones celulares, mas 25... Você poderia pendurar 25 celulares aqui e começar a rodar. Você viu que ele tá rodando, né? Por quê? Porque as chaves rodam, tá vendo? Ele tem um rotor. Por quê? Porque você vai abrir a porta sem ter que tirar o seu chaveiro. Então você consegue atender com as chaves. Você consegue abrir com as chaves. Só precisa um pouquinho de prática, mas vale a pena. Porque o preço dele... Agora vamos pro preço. Ele custa 13 euros na eBay com o envio. Não, 12 euros. 9 euros é o chaveiro. Feito de aço, com 5 anos de garantia, 60 dias, dinheiro de volta. É super qualidade. 9 euros. Sabe quando custa um buscador de chave que só dura 6 meses? Ele custa 20 euros. Você precisaria um pro seu chaveiro e um pra sua carteira. Mas aqui você vai ter tudo o que é importante na sua carteira, na sua carteirinha de celular. E aí você tem todos os seus cartões, um pouquinho de dinheiro. Ou seja, todos os seus básicos estão aqui. Então toda hora que você ligar, você acha em uma só tudo o que você precisa pra sair de casa. Como eu falei, aquele negócio de... Ah, se eu perder tudo, né? Ah, se eu perder tudo, você perde. Ah, mas eu também, no outro sistema, só perco as chaves. Eu já escutei isso. Bem, na verdade, no outro sistema você só perde as chaves. Nesse aqui você não perde as chaves. Então, na verdade, é uma vantagem. Não é um problema. Uma outra coisa que é vantajoso nisso daqui é que toda hora você vai estar acessando o seu telefone ou tá pagando alguma coisa. Ou tá... vai estar utilizando o seu chaveiro pra abrir uma porta. Então, quando você usa um, você tá checando os outros. Então isso é muito positivo. Porque chave, o problema é que você perde de manhã. Aí é só à tarde que você vai perceber que você perdeu. Vamos falar do preço de novo. Um buscador de chave é 20 euros. E aí você vai precisar de dois. Porque carteira e chave, né? Então são 40. Aí num ano você gasta 80. Porque um buscador de chave, a duração dele ou a vida dele tá em torno de seis meses. Bastante. Então, você ainda tá recebendo alguma coisa que é muito mais resistente, que vai durar muito mais do que esses cinco anos, pelo menos eu acho. Pra mim já tá cinco anos. Então eu posso te dar cinco anos de garantia, porque nunca quebrou, nunca teve nenhum problema. Ah, que mais? Ah, vamos, 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 vamos. Ah, tem gente que fala, mas eu uso no silencioso. Eu não gosto de usar o meu telefone, só fica no silencioso. Bem, se você usa telefone, comprou um telefone pra usar no silencioso, tudo bem. Mas a primeira coisa que você vai fazer é criar uma lista de exceção. Se você não tem lista de exceção, você tá usando o silencioso de um modo errado. Por quê? Porque se você perdeu o seu telefone, você não encontra, ele não vai tocar. Agora uma outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês é que o quão fácil é instalar ou desinstalar o seu Clipchain da sua carteirinha, né? É, a gente já falou, é o mais eficiente do mercado, mas é tão bem reusável, é, porque a sua carteirinha ela vai ficar velha. E o seu Clipchain tem uma garantia de cinco anos, mas carteirinha de telefone não dura tanto. Então quando a carteirinha fica muito velha e você quer trocar, você simplesmente vai e desinstala, né? Então eu vou te ensinar a desinstalar e instalar. Só tem que girar o parafuso, tira o parafuso, tira o Clipchain, tá desinstalado. Pra instalar, você vai fazer um furinho, vem uma broca, né, no seu pacotinho, vem uma broca de três milímetros. Você pode usar ela, usar um prego, faz um furinho no lugar certo, que é sete milímetros, no centro aqui, né, da carteirinha, sete milímetros abaixo. Tem explicação, no website tem vídeo, tem um monte de coisa. E aí, você simplesmente põe a porca, né, porque o conector tem uma porquinha e um parafuso. É só isso. E você dá uma meia volta, isso é o importante. Você dá uma meia volta e centraliza, porque uma hora que você apertou, ele não centraliza mais. Aí você vai ficar com o Clipchain torto, né? Então você tem que, porque tem três pinos no conector, e esses três pinos entram dentro do material, e por isso que ele não roda, ele não vai rodar de jeito nenhum. Você tá vendo que o meu tá um pouco tortinho, né? Eu fiz ele tortinho assim, eu não vou conseguir pôr ele de volta de jeito nenhum. Então você dá só meia volta, endireita, e aí aperta o resto. E aí não sai mais. Se você quiser, você pode pôr aquela colinha de parafuso, sabe que é azul? Sabe qual que é? Uma colinha plástica. Você continua, é possível rodar o parafuso com uma chave de fenda, mas não cai de jeito nenhum. Mas mesmo assim não é necessário, ele não cai. Agora o que você vai fazer, gente? Por favor, simplesmente põe o dedinho, como eu falei, o coraçãozinho, se não a caretinha, se não a... E compartilha. É só isso que eu peço pra vocês. E eu tenho certeza que se vocês me apoiarem nesse momento, as outras empresas vão começar a fazer a mesma coisa. Vai ter um monte de gente. Quanto mais vocês derem suporte a essa empresa que eu tô montando, mais gente vai se engajar e vai começar a tentar produzir um produto no nível do meu e vai tentar, então, entrar nas redes sociais pra fazer um levantamento. Porque isso é ótimo pra minha empresa. E é aquele negócio, você faz o bem e o bem retorna. E é isso que eu gostaria de mostrar pra todos os administradores. Quem sabe um dia a gente não vai ter um monte de produto disponível no mercado pra que você produza, já tem um lugar onde você vai deixar o produto, você recebe o dinheiro e isso vai ser utilizado pra todos os carros da Volkswagen. Pode ser? Pode dar. Então, gente, acabou. Obrigadão por vocês terem ficado até agora aí assistindo esse vídeo. E eu espero que a coisa dê certo, realmente. Vou estar trabalhando. Você pode ir lá no equalife.com e dar uma olhada no trabalho que eu fiz até agora. É seríssimo. Vocês sabem que eu tô na Alemanha. Ninguém pode ficar brincando com isso aqui, não. Eu recebo um processo se eu estiver brincando, sabe? Isso aí não pode ser. E eu espero que assim que eu tiver uma avaliação, né, eu vou estar disponibilizando o produto. Vocês vão ver. Então, não se esqueçam de votar. Compartilhem, por favor, com seus amigos. E um abraço, Enoam. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.